Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Mountain Blade 2 aqui no canal do Aki, mais pra vocês verem vocês comigo. Galera, vamos voltar aqui pra Shikant, né, onde eu quero abrir mais um oficina. Vamos pra lá. E lembrando que se você gosta de Mountain Blade, desce aqui, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios, que isso ajuda que a nossa série continue aqui. Se você é novo do canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês, tranquilo? Beleza, galera. O que que acontece? Tem uma coisa ruim aqui. Esses caras, eu tenho relação zero com eles, tá vendo? Esse cara aqui é um artesão, eu tenho relação zero com ele. Esse cara aqui é um mercador, eu tenho relação menos um com ele, né? E esse aqui é outro mercador que eu tenho relação menos um. Se eu não me engano, com um artesão, vou até olhar, posso perguntar o seu, ok? Não, eu acho que com um artesão, galera, eu até consigo, eu até consigo comprar uma oficina dele aqui. O problema é que pra que eu consiga comprar, de fato, essa oficina, eu tenho que ter relação positiva, né? Agora tá em zero. Então eu tenho que dar um jeito de melhorar essa relação aqui. Vou ficar andando por aqui, matando, sei lá, bandidos, coisas desse tipo. Vamos ver se a gente consegue melhorar a relação aqui rapidinho, galera. Ok, galera, eu tô chegando aqui em MacApp e eu descobri que, na verdade, a relação não tem muito a ver. Você realmente tem que achar alguém que esteja afim de vender a empresa dela, tá vendo? A oficina. Então vamos comprar essa oficina aqui de Kurtumi. Ela quer 13 mil e qualquer coisa nela. Vamos comprar, beleza, thank you, muito obrigado. E o que eu vou fazer aqui agora, galera, é nada mais do que gerenciar essa empresa de Kurtumi. Cadê? Ok, Kurtumi, que de fato produz couro, que não é ruim, tá? Não é ruim a empresa produzir couro aqui. Só que eu acho que, nesse caso aqui, ferraria seria melhor, certo, galera? Eu acho que ferraria aqui seria melhor, porque tem muito minério de ferro. Olha só, olha só essa cidade aqui, galera. Vou entrar aqui dentro, no comércio, né? Deixa eu mostrar os itens aqui pra vocês. Minério de ferro sempre é baixo aqui, ó. 20 o valor, tá vendo? É tipo super baixo o preço do minério de ferro aqui. E bem como madeira, tá vendo? Bem como madeira. Então ferraria aqui não é ruim. E, salvo engano, ferraria vai produzir ferramentas, que aqui o preço também é baixo, não é dos melhores. Mas que não tá ruim, certo? Agora, se a gente for produzir couro... Bom, couro, eu comprei um monte aqui, tá vendo, galera? Eu tenho 66 couros aqui. E o preço aqui ainda tá baixo. I don't know. Eu, sinceramente, acho que as duas coisas poderiam dar dinheiro. Mas eu quero testar ferrarias aqui, tá bom? É, ferramentas, ferramentas, galera. Então, deixa eu trocar isso aqui de Kuturmi pra ferraria, tá? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ó, produtos armas brancas, armadura pesada, armadura super ferramenta... What? Bom, eu olhei errado, né? Eu jurava que seriam ferramentas, mas... Ah, não, tá aqui, ferramentas. O ACA tá cego. Beleza, ok. Então, deixa eu produzir essas coisas aí pra mim, tá maravilhoso. Agora, galera, eu vou atrás das minhas missões. Olha só. Aqui nas missões, eu tenho que encontrar com o Estiana. Estiana tá lá em Epicrótea, né? Epicrótea tá bem aqui, ó. Bem nesse lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui de Markup e vou sair fazendo comércio até chegar lá, tá bom? Então, let's go. Se aparecer alguma coisa interessante aqui, eu trago vocês de volta. Chegando aqui em Amprela, galera, vamos ver se tem algum comércio interessante aqui pra gente fazer. Nossa, galera, olha o preço do minério de prata aqui. Uau! Uau! Talvez seja o maior preço que eu já achei pro minério de prata. Pra ser muito sincero, talvez seja. Minério de prata dá pra vender até pro 70, tá vendo, galera? Até aqui, ó. Até 70, tá vendo? Então, aquele preço ali tá bem insano. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que a gente queira vender. Não necessariamente. Mas se tem alguma coisa que a gente queira comprar, que seja interessante de fazer comércio. Linho por 42, não me lembro se tá bom. Vamos pegar aqui. Eu realmente não me lembro. Joalheria por 153 tá barato. Sério. Joalheria, se não me engano, eu tava comprando por 115, coisas desse tipo. E se ele tá falando aqui que tá barato por esse preço, ok. Eu vou pegar um pouco. Tranquilo, ok. Let's go, né? Ainda vou pagar aqui 1.218. Beleza. Paga aí. Vamos fazer uma troca aqui. Let's go. Eu não quero exatamente recrutar tropas aqui. Realmente não quero. Talvez, galera, dar uma brincada aqui na arena seria interessante, né? Entrar no torneio aqui. Vamos dar uma participada. Vamos ver. Prêmio do torneio é uma massa. Categoria da arma 5. Tá bom, né? Vamos pular essa rodada aqui. Aqui nós vamos apostar o máximo possível. Vamos entrar. Vamos ver como é que eu... Cara, eu odeio... Out. Out. Eu odeio brincar de cavalo e lança. Eu não sei brincar mais com isso. Cavalo e lança. Let's go. Obviamente eu errei. Ainda bem que meu time... Meu time ganhou o round sozinho, galera. Meu time ganhou a rodada aqui sozinho. Vamos pular essa rodada. Vamos apostar aqui. Tomara que não esteja a cavalo. Por favor, não me deixe a cavalo. É. Eu estou a pé aqui mesmo. E aí, amigão? Out. Difícil isso aqui. Out. Beleza. Meu Deus. Já sei como é que se joga isso aqui, galera. Nossa. Eu tive que me concentrar. Ainda quase perdi. Por essa rodada aí. Vamos apostar nessa aqui. Beleza. Ok. Sou muito mais eu de escudinha e espada. Hum. Me garanto, hein. Ó. Ó a porrada. Ó a porrada. Ó a porrada. Rá. Rá. Muito mais eu. Muito mais eu. Uma quinha neles. Finalzinha. Beleza. Vamos lá. Cara, se não é espada e lança, esses caras não tem vez. Toma. 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 Yes. Pronto. Tá no chão. Ganhamos nossos intenzinhos. Ganhamos uma grana aqui. Ganhamos influência. Ganhamos. Só ganhamos muita coisa aqui. Vencemos o torneio e é isso. Certo? Legal. Deixa eu ver. Tem uns caras aqui pra evoluir. Vamos evoluir os recrutos imperiais aqui. Tranquilo. Os nomads nós vamos com soldados mesmo. Isso tá tranquilo. Isso aqui é soldado também. Acho que eu evoluí o nomad errado. Acho que eu evoluí o nomad errado. Talvez eu tenha evoluído errado. Ai, não. Beleza. Ok? Então, tudo que a gente queria fazer aqui em Amprayala, nós já terminamos. Vamos aqui pra Argoron. Let's go. Chegamos em Argoron. A galera ali passando mal, né? Poderia dar uma olhada aqui. Vamos aqui no comércio primeiramente, galera. Vamos ver o que dá pra vender. Eu olharia que o preço não tá terrível. Vendeu pouquinho. Nossa, couro aqui tá insano de se vender. Vou vender até aqui, tá bom. De prata tá ok. Não vou vender não. Vou dar uma segurada. Acho que todo o restante aqui tá ok, né? Grão, mas grão também eu não vou vender. A gente quer manter uma certa quantidade de comida aqui com a gente, né, galera? Por que eu tenho muita comida aqui? Eu tenho muita cerveja, né? Por isso que tá aqui felizão. Eu poderia comprar um pouquinho de peixe. Não, mas não tanto, né? Ok? Só pra gente ter ali uma diversidade de comida, que a galera gosta. Um pouquinho de manteiga. Isso aqui aumenta a moral das tropas, tá, galera? Por isso que eu tô fazendo isso. Aquilo ali não é necessariamente pra vender. A arma aqui tá com preço bacana. Arma não, perdão. Ferramenta. E basicamente isso, né? Tranquilo, ok? Let's go. Comércio feito. Inclusive, nós ganhamos mais um ponto de habilidade em comércio. Eu quero recrutar esses caras. Ô, recrutei, vai. Tanto faz. Eu tô precisando de soldados no geral. Quero eu ajudar esses caras aqui? Eu acho que não. Eu poderia ter participado da arena, né? Não tem arena aqui, ok? Vamos pra cá agora. Let's go. Beleza, galera. Eu tô tentando equipar um pouquinho melhor meu irmão aqui, tá? Vamos colocar isso aqui nele. Isso aqui nele. Ó. Ficou bem legal. Essa armadura aqui, o custo-benefício dela é muito insano, galera. A armadura corporal, a armadura de perna, a armadura de braço dela é muito forte, tá? É muito alta pra uma armadura que é de couro, bem leve, né? Então, esse cavalo dele aí vai ficar insano. Outra coisa que a gente tem que fazer é justamente, falando em cavalo, comprar aqui uma armadurinha de cavalo, tá? Deixa eu comprar uma armadura um pouquinho melhor aqui pra ele. E que ele consiga carregar. Categoria 2, armadura 20. Categoria 3, armadura 30. Qual que eu tô usando? Só pra eu saber. Eu tô usando exatamente categoria 3, né? Tá bom. Vamos comprar uma. Deixa eu ver se dá pra colocar nele. Let's go. Perfeito, ok? Então, deixa o cavalo dele um pouquinho melhor. Ele um pouquinho melhor equipado também. Ele é muito mais cavaleiro, né? Ele tem uma pilo aqui e uma lança. Então, acho que ele fica muito bem equipado assim. Agora, vocês devem estar se perguntando. Laca, por que você tá fazendo isso, né? Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, vou sair aqui. Obviamente, o jogo tá no auto-save. O que nós vamos fazer nesse momento, galera? Eu realmente vou criar um grupo aqui, um novo grupo, tá? Onde o meu irmão vai ser o líder dele. E o que que acontece? Vou dar uns soldados aqui pra ele. Poder dar bastante cavaleiros, né? Seria ruim. Toma esse saqueador aí. Toma uns guerreiros tribais aí. Pronto. Deixa eu colocar um pouquinho de infantaria pra vocês. Toma essas infantarias imperiais. Deixa eu dar uns soldados aqui novos pra eles. Toma esses caras aí. Se você evolui de achar melhor. Estou entregando mais algumas coisas aqui pra eles, galera. Toma esses caras aqui também. Que não me interessa muito. Deixa eu colocar um soldado. Toma alguns recrutos imperiais aqui. Que viram bons soldados. Toma esse camponês. Não me interessa muito. Guerreiro. Esse cavaleiro aqui de elite imperial. Deixa ele comigo. Deixa eu colocar aqui alguns francotiradores pra eles. Esses caras aqui são tops, né? Eu vou entregar pelo menos dois pra eles. Eu acho que tá bom. Toma esses saqueadores. Não me interessa muito. Toma um legionário imperial. E acho que tá ok, tá? Tô com 57 de exército. Ele já tá com 31. 31. Eu acho que não vai ser qualquer grupo que vai conseguir pegar ele. Seu Delgado, obrigado pelo Prime. Dois meses comigo, meu querido. Chuva de corre gritando pro cara aí, galera. Obrigado. E beleza, né? Então, isso aqui é o grupinho dele. Ele vai sair por aí. Tá ótimo. Perfeito. Pronto. Pronto. Perfeito. Agora, deixa eu voltar aqui, galera. Porque nós temos que nomear quem é o nosso intendente agora, né? Inclusive, tá eu. Então, estou ok. Perfeito. Ok. E agora, galera, só pra gente olhar aqui de novo, né? O meu grupo eu carrego só 76 pessoas, tá vendo? Ele carrega 57. Já ele, deixa eu até olhar aqui, ó. O cara consegue carregar 110. Ah, isso aqui é importante. Vamos limitar o salário, tá? Dos exércitos aqui. A gente vai pagar no máximo 1.500. 1.500 tá bom. Pronto. Ok. Que é um belo salário, tá, galera? É um belo salário. Dá pra fazer uma grana aí. Tranquilo. Vamos lá pra diásbio. Vamos continuar a nossa rota de comércio aqui. Ok, galera. Tô chegando aqui em Picorteia. Beleza. Primeiramente, no comércio. Tentar fazer grana, já que a gente gastou muito dinheiro, né? A joalheria não tá tão ruim aqui de vender. Vamos vender, tá bom. Veludo, eu não tô afim. Nem isso aqui, nem isso aqui. 1.500 não tá tão terrível. 1.500 não tá tão terrível. Mas também não tem nada, assim, sanamente bom de vender. Não quero vender minhas carnes, não. Eu comprei realmente pra gente ter comida. Acho que tá tranquilo. Deixa eu ver se tem algum produto aqui que a gente queira comprar. Aparentemente, também não, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui nas armaduras, que agora eu estou curioso. Ok, galera. Nós estamos aqui com a Istiana, tá vendo? Que é a mulher que a gente tem que conversar. Então, vamos conversar com ela. Ela é justamente da nossa missão, né? Então, estandarte, como assim? Ok. Muito maravilhoso. Beleza. Um comprador. A gente pega aqui. Claro, eu pretendo usar o estandarte para salvar o Império. Não tenho certeza. Ainda não vai decidir. Tá bom. Vamos usar o estandarte para salvar o Império. Talvez isso queira dizer alguma coisa. Sei lá. Tomara que eu não esteja em guerra com todo mundo agora. Ah, missão ativada. Encontro parte do estandarte aqui no esconderijo. Ok. Talvez seja uma missão complicada, né? Let's go. Vamos lá. Beleza, galera. Chegamos aqui no esconderijo. Vamos atacar. Agora tá complicado, né? Porque eu não tenho mais o cara de confiança que eu sempre levava. Vamos levar... Vamos levar a consultora. Acho que essa divisão aqui tá boa. Vários guardas imperiais. O Mennalion. Ah, e o Francatirador. Talvez eu pudesse levar uns caras mais fracos para tentar evoluir eles. Mas costuma ser bem arriscado. Vamos assim mesmo. Acho que tá ótimo. Let's go. Ok, galera. Estamos aqui. Parece uma coisa fácil de pegar, na real. Vamos ver se a gente acerta aquele cara. Toma. Filho da mãe. Você. Vem cá. Errei. Yes. Ok. Menos um. Geralmente tem um cara aqui nessa cabana. Mas aparentemente não tem. Tá bom. Então vamos ver se a gente pega os da frente ali. Atirar um pouquinho mais pra cima. Errei feio, né? Hello there. Penta de dano. Como assim eu errei? Dá pra parar de andar pra lá e pra cá? Hello there. Hello there. Headshot, headshot. Errei. How? 96 de dano e o cara não caiu? Why? Como assim esse cara não caiu? Parece alguém. What the fuck? Pronto. Caiu. Agora sua vez. Odeio quando esses símbolos entram na frente, galera. Pronto. Ok. Tem mais gente dali? Não. Acho que todo mundo veio pra cima de mim, né? Então vamos lá. Ok, galera. Aqui tem um carinha. Vamos tentar dar um headshot. Para de me empurrar. Headshot? Não. 37 só. Ah, filho lá vai. Olha o Daryl. Meu Deus. Sou muito vesgo. Para de empurrar. Tá bom. Eu sou o cara mais vesgo do universo. Ah, deixa pra lá. Ei, amigão. Pronto. Morto. Morto não fala. Let's go. Vamos pra próxima ali, galera. Será? Trinta e oito de dano. O cara tá correndo nessa direção. Aí do nada ele resolve parar. Morto. Morto. Acabou a flecha. Vamos pra cima dos caras. Vamos dar ruxar também. E aí, amigão? Toma. 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 Perfeito. Morto? Morto, né? Beleza. Agora é só enfrentar o líder. Vamos ver se a gente consegue enfrentar ele aqui com uma certa tranquilidade. O cara tá bem equipado até. O cara tá até bem equipado. Ele tá com a pike ali. Não entendi. E aí? Pois bem. Vamos duelar. Toma. Yes. Out. Toma. Chefe de bandido caiu. Ainda tomei um hit. Também que não foi um hit tão doido assim. Ok? Vencemos as batalhas. Termina aí. Captura todo mundo. Ladrão de estrada e tal. Chefe de bandido é a montanha, ó. Hã? Desequipamentos será que são esses, né? Eu queria conseguir ver, galera. Seria da hora, né? Os caras estão bem equipados na minha visão, né? Até que não tá mal, não? Quer dizer. Esse cara aqui, se você parar pra pensar... Talvez eu esteja tão bem equipado assim. O restante tá. Ok. Legal. Tem alguns itens aqui que a gente ganhou. Tranquilo. Beleza. Maravilhoso. Beleza. Então, ganhamos aqui. Encontrou o estandarte. E agora eu tenho que encontrar a Istiana de novo. Onde? Dá uma olhada aqui. Não. Coisa errada. Quero missões. Agora tem que ser com esse cara. Ele tá onde? Manorat. Perfeito. Ok. Então, vamos pra lá, galera. Manorat, salve engano... Tá aqui do lado. Perfeito. Ok. Então, vamos... Vamos passar aqui primeiro. E daí a gente passa lá. Galera, estamos chegando aqui em Marronat. Ou Marronat. Não sei como é que fala. Vamos no comércio aqui primeiramente. Vamos tentar fazer grana aqui. Uou. Eu alheria aqui a 227 e a gente vende. Ok. Corinho a 196. Uh. Aí rachamos, hein? Eu gosto de vender até 100. Olha. Uau. Aí rachamos, galera. 5.900 por isso aqui? Yes. Velando pra esse preço aqui, dá pra vender. Dá pra vender. Linho não tá ruim de vender. Algodão por 41. Não me lembro exatamente o preço. Vamos vender um pouco, eu tenho muito. Ferramenta não. Seda por esse preço eu não quero vender. Cerveja não tá tão terrível e também não tá dos melhores. Vamos ver que a gente vai comprar aqui deles, galera. Que vale a pena. Nossa, minério de ferro aqui tá... Vinho a 22. Vinho a 22 eu quero tudo. Turututu. Tem mais alguma coisa? Não. Ok. Então... 9.300 aqui? Tá bom. Graninha bacana, né? Decente. E agora vamos na nossa missão aqui. Vamos conversar com o cara. Hello there. A parte desses caras aqui. Como assim? Comprador. Outra peça. Maravilhindo. Ok. Eu também queria ver o Império destruído. Não sei se concorda com a sua visão. E aí, galera? Beleza, galera. Ah... Votação aqui no chat. Todo mundo concorda que nós não concordamos com a visão desse cara. Então pode votar quando tiver se decidido. Tem que me decidir? Eu tenho que destruir o Império se eu quiser? É isso? Porra, eu não quero destruir o Império, não. Eu gosto do Império. É não. Bom, galera. Nós descobrimos que, na verdade, esse cara quer destruir o Império, né? Enquanto a mulher quer remontar o Império. Todos os chat são a favor da gente remontar o Império. Então, remontar o Império Iris. Vamos tentar achar a terceira parte aqui do estandarte do dragão pra remontar ele e construir o Império novamente, né? Enquanto isso, vamos continuar fazendo nosso comérciozinho aqui e tal. Juntando uma grana. Acho que isso aqui é o principal. A gente tá gastando uma grana aqui mensal, que não necessariamente é o ideal, mas, por enquanto, tá tranquilo. Vamos continuar fazendo nosso comércio aqui. Por exemplo, vender veludo a R$195,00 é meio que me agrada, tá? Couro, esse preço aqui tá ok. Não é de prata R$89,00, não. Tem alguma coisa a mais? Definitivamente não temos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que vale a pena. É, vinho. Vinho a R$19,00, galera. Eu quero. Azeitona, uva, manteiga. Eu acho que mais nada. Ok. Vamos vender isso aqui. Deixa eu ver se tem exército aqui pra gente recrutar. Eu posso recrutar até R$78,00. Vou recrutar o máximo aqui. Esses caras dão bons soldados, boas infantarias. Vamos aqui pro Ortizia, onde nós temos nosso negócio ali. E, galera, tá mais em um esconderijo aqui. Hello there. E aí, amigão? Tá esperando? Oh, filho da mãe. Por que você mexeu? É melhor... What? Ouch. Meu Deus. Não era pra eu ser tão ruim assim, não. What? Cadê? Hello there. Onde tá? Oh, meu Deus. Eu sou muito cego. O cara se mexeu. Não acredito. Para! Pronto. Matou minha menininha? Não, né? Matou? Upsi. Tá bom, né? Ilizou a iliz. Galera, aquele ali é headshot, hein? Nada menos do que headshot. Oh, crap. Não foi headshot de novo? Dá pra parar? Tá bom, né? Não foi headshot, mas de tiro em tiro a gente acerta o cara. Errei. Meu Deus. Eu sou muito cego. Hello there. Não vai morrer. What? O cara é melhor que ele que eu. Não admite isso, não. Galera, o segredo de jogar esse jogo, igual eu não sei onde ir mais, o que você faz? Você manda a sua galera ruxar. Ruxa aí. Onde tá a galera que eu não sei? Tá ali? Ou eu tô muito cego, ou esses caras têm uma visão além do alcance, né? Hello there. Uh, 93 de dano foi bom, hein? 93 de dano foi bom, hein? Pronto. Morto com sucesso. Não tem mais ninguém. Pode vir, líder. Cadê o líder? Let's go. Esse líder aí não tá bem equipado, não, né? O cara tá bem mal equipado. Bem que eu tenho uma flecha cravada no peito ali, mas não quer dizer nada. Pois bem, meu querido. Vem. E aí? Machadinho. Dá pra parar? Toma. Ops. Meu Deus, pensei que eu nem ia conseguir derrubar o cara. Só dei hit baixo no cara. Deveria tá mirando no cara errado, né? Ah, dá pra trocar? Ah, não sabia. Tá bom. Então, mais um esconderijo. Cuidado com sucesso. Pega os prisioneiros aí, maravilhindo. Pé de urso usada. Isso que é uma armadura. Isso que é uma capa, galera. Pera, tem alguém aqui que eu consigo colocar essa capa? Essa capa aqui é melhor do que ela tá usando, por exemplo. Vamos pegar isso. E vamos trocar pela capa que ela tá usando. Ah, ficou bem na hora. Ah, boa, boa, boa. Ok. Terminar aqui. Comentei em dois com os arredores, mas foi isso, né? Só que esse lugar aqui sumiu. Agora lá em cima não sumiu, tá vendo, galera? Então, o que eu tô fazendo? Tô marchando pra lá. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer aquele negócio sumir. E a gente consegue completar essa missão aqui. Tá bom? Let's go. Nesse caso aqui, nós vamos pegar ataque rápido. Porque simplesmente é o jeito que eu costumo jogar, tá bom? Eu prefiro ataque rápido que qualquer outra coisa. Mas, galera, estamos esperando anoitecer aqui pra ver se vai rolar atacar esse lugar aqui. Ataque. Escrito ok? Tá, eu sempre gosto de levar um desses caras pra ele dar uma treinada, né? A nossa construtora aqui, ela tá mal das pernas. Então, vamos levar o Lankert e boa, né? Vê o que que vai dar. Aquele lá tá morto, hein? Headshot ou nada? Nada. Nossa Senhora. Cadê você? Parece, pô. Tá zoando? Cadê o cara? Meu Deus. Sou muito mesmo. 101. Tá bom. 101. 101 me perdoa. Vamos lá. Vamos acertar aquele cara ali. Por que que você me empurrou? O tiro tava perfeito. Toma. Ok. 110. 110 me perdoa. Let's go. Vamos pra próxima. Ok, galera. Tem aqueles caras lá fora. Headshot ou nada, hein? Pum. Nada. Pum. Meu Deus. Por que que eu atirei ali? Pum. Meu Deus. Eu não consigo acertar. Yes. Aparentemente não é yes. Yes. Pronto. Quer. Esconder aqui. Escondi. Hello there. Pronto. Caiu. Chegando aqui no último. Vai ter um cara ali do outro lado. Vamos ver se a gente acerta ele. E aí, amigão. Dá pra não ficar. Ah. Deus do céu. Não dá em nada. Meu Deus. Não consigo acertar. Já era. Cadê? Cadê o outro? Será que a gente vai acertar daqui, galera? 43 de dano, hein? Será que não foi tão ruim isso, não? Agora foi. Sai da frente. Por que que você fica na frente? Toma. Pronto. Headshot. Galera, nunca errei dessa distância aqui, ó. No meio das árvores dessa distância com um monte de bandeira na frente, nunca errei. Talvez hoje seja a primeira vez. É, acertei a árvore. Hello there. Ah, acabou. Acabou as flechas. Nossa. Na testa. Sobrou gente? Não, né? Ok. Hora de enfrentar o líder da galera aqui. Vamos lá, o líder da galera. Eu sou o Aka. Vim aqui pra lhe dar um oi. Por que que o cara já não se entrega, né? E aí? E aí? E aí, rapaz. E aí, amigão? Respeita o pai, rapaz. Respeita o pai. Yes. Pronto. Pegamos todo mundo aqui. Pega essa galera aqui. Não peguei o líder agora, né? Interessante. Escudo, espadinha aqui e tal. Só item inútil. Beleza. Aumentou com a galera aqui ao redor. Mas não fez diferença nenhuma na missão. Cara, que interessante. Onde eu vou cumprir a próxima parte da missão? Sinceramente, não sei. Mas, galera, o que eu sei é que nós precisamos encerrar esse episódio por aqui. Tá bom? Vou encerrar. Vou ver se eu encontro a próxima parte da missão. E é isso. Mais um prazer em vocês comigo. Um abraço lá. E até mais. Tchau, tchau.